Neste vídeo vou te mostrar exatamente como copiar e colar imagens. Qualquer lugar você pode ganhar mil e três mil dólares. Isso mesmo, não precisa ter experiência, não precisa ter uma página Instagram, não precisa ter um canal de YouTube, não precisa ter seguidores, não precisa ter indicação, nada. Tudo que você precisa saber, vou ensinar passo a passo para você. Ganha três mil dólares da loja automatizada online gratuito. Configuração de cinco minutos só, não vai precisar gastar tempo. Então, se você é uma pessoa que estava procurando uma forma de ganhar dinheiro na internet de verdade, este vídeo é para você. Mas antes, eu quero convidar você para se inscrever no meu segundo canal, onde eu estou ensinando passo a passo como usar tecnologia hoje para desenvolver projetos que podem trazer muito dinheiro para vocês, na prática mesmo. Antes, vai lá, clica no primeiro link que está na descrição do vídeo, você vai selecionar nessa página, é Programador Criativo, é o nome do canal. Se inscrever lá, ativa a notificação e assiste nossos projetos. Também os códigos fontes estão disponíveis para você. Mas vamos no vídeo de hoje. O que eu vou ensinar para você hoje é como ganha mais que três mil dólares da loja automatizada online gratuito. Não vai investir nada. E somente você vai fazer uma configuração. Essa configuração que eu vou ensinar nesse vídeo para você. Passou um. Primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, se você vai lá no Google, você escreve Create Animals. Você pesquisa e clica em imagens, você vai receber um monte de imagens de animal bonita. Está vendo aqui? Bonito, não é? Muito da hora. Olha aqui. O que você pode fazer com esses animais? Mas no final do vídeo, vou mostrar para você um segundo site que tem imagem de graça. Com direito autoral. Você não vai ter medo de usar. Mas também você pode usar aqui. Imagina aqui, você quer usar esse animal. Vamos pegar esse, por exemplo. Está vendo? Bonito, não é? Se você clicar nele, Clico direito, salvo a imagem como. Está salvando. Está? A imagem já está salvando. Vou colocar salvo. Já. Já está na minha máquina. Agora, site número dois, é exatamente o site que você vai ganhar muito dinheiro. É SteepRain. SteepRain.com Como funciona? Vamos ver como funciona. Olha aqui. Você vai criar gráfico, imagem, e você vai colocar no site. E o site vai usar suas imagens para vender produtos. E cada produto vendido com sua imagem, você ganha uma comissão. Não vai precisar fazer marketing, nada. Somente criar imagem, colocar lá e o site vai vender para você. Você vai ganhar dinheiro. Exatamente. Parece fácil demais para ser verdade, mas funciona mesmo. Prestar atenção e ficar até o final. Mas antes, se você ainda não se inscrever no canal, não deixa por depois. se inscrever agora e também clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo para se inscrever no meu segundo canal, onde eu estou ensinando coisas sobre tecnologia para vocês. Tá? Combinado? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Você pode clicar aqui. Como funciona? Se você clicar como funciona, o que vai acontecer? Ele vai explicar para você, passo a passo, como funciona. Olha aqui. Aqui, pessoal, você vai criar seus produtos. Falando o produto são imagens só. Os produtos para vender já estão disponíveis no site. O site mesmo que vai mandar na casa da pessoa. A única coisa que o site vai usar de você são as imagens. E por essas imagens, você vai ganhar uma comissão boa. Agora, quando você chegar aqui, ele vai explicar algumas coisas aqui. Tá vendo? Eu vou fazer passo a passo com você. Tá? Não precisa preocupar. Vou ensinar passo a passo. Como funciona? Vou traduzir em português para você ver como funciona antes. Or it's work. Como funciona? Primeiramente, você cria projeto de produto e cria uma loja personalizada instantaneamente de graça com o Spring. Dois, compartilha. Conecte suas contas sociais, promova seu lançamento e compartilha seus produtos com sua comunidade. Três, obtenha o lucro que você merece enquanto cuidarmos da produção. e enviou esse suporte ao cliente para você. A loja que você vai ter não vai precisar ter um estoque em casa, não vai precisar pagar YouTube para fazer marketing. O site vai fazer tudo isso para você. Vai cuidar do produto para você. Assim que uma pessoa compra, o site já manda para a pessoa. Mas o dinheiro vai dividir. Já vou mostrar para você quando você vai ganhar. mas quando você chegar aqui, por exemplo, se você precisar ajuda, eles têm suporte disponível para você. Olha aqui, se você clicar aqui e começar a criar, você vai começar também no menu. Está vendo aqui no menu tem como funciona, descobre criadores, integração sociais, loja personalizada, como começar a criar. Se você clicar no começar a criar, ele vai abrir para você criar sua conta. Mais uma coisa, esse site disponível no mundo tudo. Qualquer lugar você está agora, pode usar, porque funciona pelo mundo tudo. Ok? Combinado? Bom, agora vou abrir minha loja junto com vocês. E se você gosta, também abre sua e você vai ver como vai ser fácil para você ganhar dinheiro. eu vou nomear minha loja e benção no Gustavo, meu nome. Tá? Qual e-mail que eu vou usar? Vou usar um Gmail, tá? Pronto? Uma senha, você também vai fazer o mesmo, só você vai colocar nome que você quiser, não colocar meu nome não, pelo amor de Deus. Vamos lá? É rápido, fácil. Já fiz tudo, agora vou clicar no inscrever-se. Tá? Tá aí, meu? tá indo, tá? Ok, ok, boom. Provavelmente, vou receber um e-mail para confirmar. Agora, vou precisar colocar o nome do meu store, da minha loja. Vou colocar, e benção no Gustavo, tá? Ok? Continuar. Olha aqui, agora, o que aconteceu? você vai precisar escolher algo aqui, aqui é muito importante, tá? About you, sobre você. Vou traduzir em português, porque eu quero vocês entenderem melhor, não vou traduzir, você mesmo deve ver o que está acontecendo. Qual da seguinte alternativa melhor descrever você? Aqui, tá vendo? Tem criador de conteúdo, designer, organização, outro, você vai clicar no criador de conteúdo, tá? Em inglês, se você não traduz, você vai escrever content creator, ok? E aqui, você pode conectar com uma rede social, com uma rede social, se você tem, por exemplo, YouTube, TikTok, Switch TV, Instagram, Facebook, Twitter, e outros. agora eu vou conectar meu com meu Facebook, tá? Não, perdão, com meu YouTube, vou clicar aqui, vou digitar o URL do meu canal, tá? Vou fazer isso. Agora eu sei, você pode perguntar, Oi, Benson, é obrigatório de colocar? Não é obrigatório, não é necessário, eu estou colocando só para mostrar para você, no caso, você tem interesse de colocar, tá? exemplo, o canal, vou colocar meu canal, mas não é obrigatório, tá? Vamos seguir aí, vou, continue, tá? Mas não é obrigatório, vou skipar esse para continuar, vou mostrar para você, vamos lá. Bom, depois, o que você vai precisar fazer, só esperar alguns minutos passam, mas vou mostrar para você já tudo na prática, como funciona. Olha aqui, agora você chegar aqui, você já tem sua conta, tá vendo aqui? O meu nome, é tudo bonitinho, pronto. Agora, o que você está vendo aqui, são os produtos que estão disponíveis, tá vendo? Os produtos que estão disponíveis, o que você pode fazer? Clicar aqui, você clicar no Quit, vai abrir para você criar. Lembra que eu já, já baixei uma imagem para mostrar para você na prática, isso que eu vou mostrar agora. Vou escolher um produto de, deixar que eu posso, vou escolher esse, tá? Esse, esse homem, esse produto, eu escolho. Tá vendo? Já abri para mim. Olha aqui. Tá vendo aqui? esse produto, esse produto vai vender 26,99 dólares. Eu vou ganhar 10 dólares cada venda realizada. Se vende 25 euros, vou ganhar 8,50 euros. Olha como é sensacional. Agora, o que você vai fazer? Basta você vai clicar Add image. Clicar aqui. Lembra que ele é a imagem que eu baixei? vou pegar ele. Tá vendo? Já está aqui. Pessoal, vocês estão prestando atenção de tudo? Agora, vou mostrar para você uma coisa mais interessante. Vou mostrar para você um site hoje que muitas pessoas estão usando para baixar a imagem gratuito, que é Pixel Buy. No Pixel Buy, você pode baixar a imagem gratuito sem pagar nada. Tá? O que você vai pegar? Vamos escrever, por exemplo, Animal. Tá vendo aqui? Tem um monte de animal aqui. Tá vendo? Não tem? Você escolhe qual você deseja, não é? Você escolhe agora o que você vai precisar fazer. Vou mostrar para você uma dica, uma técnica para você usar para você ganhar mais dinheiro. No meu caso, eu quero fazer uma coisa diferente. Tá? Eu quero fazer uma coisa diferente, totalmente diferente. Vou pegar esse animal que é um Pascador. Vou pegar ele. É gratuito, pessoal. Tudo é de graça aqui. somente no meu canal você está encontrando essas coisas, tá? Mas é por isso. Se você ainda não é membro do canal, não deixa para você se inscrever, porque aqui é o lugar certo para você ganhar dinheiro. Volta lá. Vou voltar lá. Tá. Vou voltar lá. Vou apagar essa imagem. Não quero essa imagem. Vou adicionar aquela imagem que eu acabei de pegar. Vou mostrar para você uma técnica. Prestar atenção, marcar isso. tá vendo aqui? Essa imagem tem fundo. Se eu quero colocar uma imagem sem fundo, você vai vir no Google de novo. Você vai escrever remove.bg. Se você é membro do meu canal, você já conhece esse site. Vou subir a imagem. Ele vai tirar o fundo para mim. Tá vendo? Tá sem fundo já. Vou baixar de novo. Vou voltar aqui. Perdão. Vou voltar aqui. Vou apagar. Vou subir de novo. Olha aqui. Olha aqui imagem. Você vê agora a imagem? Tá sem fundo, não é? Olha aqui. É bonita, não é? Você não pode fazer assim. Por quê? Não pode sair daqui, entendeu? Ele não deixa você fazer dessa maneira. Se você quer ficar no meio, fazer o seguinte. Isso. Agora fica bonita, não é? Bom, como você vai visualizar agora? Você pode mudar a cor também. Aqui você clicar para mudar a cor do produto. Tá vendo? Mudar a cor do produto. Donnie. Tá vendo? Você pode visualizar. Você clicar aqui para visualizar. Olha como vai ficar. Depois você fazer isso, você clicar no contínuo. imagem que você vai colocar precisa ter uma resolução boa, tá? Se imagem não tem uma resolução boa, você não vai conseguir, tá? Exemplo, essa imagem não tem uma resolução boa, você não vai conseguir. Prestar atenção do que estou falando. Imagem deve ter uma resolução boa. exemplo, essa imagem vai dar certo. Tá vendo? Já, já deu, já deu, agora vai vir todos os produtos que eu quero. Antes eu quero mostrar para você quantas pessoas que visualizar esse site para você vir. Já tem 7 milhões de usuários que visitam esse site. Significa é um site você vai conseguir vender muito, tá vendo? Meu logo tá nesses produtos, tá vendo? Vou ganhar 10 dólares, 12 dólares nesse. Somente isso você vai fazer. Você clica no contínuo, tá? Você já vai publicar, tá vendo? Aqui você vai precisar colocar um título, você vai precisar colocar uma descrição do produto, tá? Você escolher um, é por isso você dever escolher algo você conhecer muito bem. E aqui você pode adicionar se você quer publicar no YouTube, nas redes sociais, adicionar o link aqui. Ele vai publicar automaticamente pra você lá, tá? É assim, pessoal, assim que você finalizar, você clicar no Publisher. Agora eu vou mostrar um bônus pra você. Se você quer imagem de algum site, por exemplo, você pode entrar no YouTube, no Facebook, por exemplo, você escrever Penguin, Penguin, dá um Enter, agora você vem aqui no grupo, clicar no grupo, você escolhe grupo público, tá? Meu tá em francês, pessoal. Tá vendo aqui? Se você entrar nesse, você vai ver um monte de imagem, você pode pegar a imagem aqui. Vou mostrar pra você, olha aqui, imagem de Penguin. vendo aqui? Então, você pode usar imagem de Penguin aqui, por exemplo, só clica aqui, baixa a imagem, tá vendo? É simples, aí, mas já tá baixando, tá vendo? Você baixa a imagem, você cria produto e compartilhar seu link aqui nesse site. Pessoal, pra vídeo não ficar muito longo, eu já ensinei todos os básicos sobre esse site como funciona. Agora você tem interesse de começar a ganhar dinheiro, vai lá fazer seu cadastro, compartilhar com mais pessoas, se inscrever no canal. Eu vou mostrar pra você como fica a loja. E agora eu quero mostrar pra você como você vai configurar sua loja. Tá vendo aqui? Você clica nos stories, que é loja, você vai chegar aqui, você pode modificar o nome, se você quer visualizar sua loja, clica aqui, pra você visualizar como fica. No meu não configurei nada ainda, mas se você quiser configurar seu bonitinho e pessoal é única ferramenta você pode usar hoje pra ganhar dinheiro sem investir nada. vendo a loja? Já fica bonitinho todos os seus produtos vão aparecer aqui. E quando você quer compartilhar com pessoas você clica nesse link e compartilha. A pessoa vai chegar aqui clica no produto e a pessoa vai comprar seus produtos tá gostando? Obrigado por e let's go Tchau, tchau